Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hobbies. Já tem um tempo que eu falo pra vocês em outros vídeos e tal, quão importante é a gente se descobrir como pessoa, é a gente aproveitar da nossa própria companhia, a gente se curtir, a gente se entender e a gente fazer por a gente mesmo e não esperar pelos outros. Levando em consideração, eu também falo muito sobre viajar sozinha, então é um hobby mesmo pra mim viajar sozinha, é algo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer por fazer, mas não é sempre que a gente pode ficar viajando sozinha e aí que começa a questão do vídeo de hoje. Há um tempo atrás eu me sentia muito exausta, o tempo inteiro eu pensava em trabalho, quando eu não tava trabalhando, tava assistindo alguma coisa na TV e trabalhando com o celular, respondendo mensagem, respondendo e-mail, era difícil eu prestar atenção em alguma coisa, tanto que até hoje eu não consigo escovar o dente sem tá fazendo ou assistindo alguma coisa, eu não consigo almoçar, isso é algo que eu tô tentando mudar na minha vida, mas eu sou muito elétrica, então eu não consigo almoçar sem tá fazendo, resolvendo alguma coisa, sem tá assistindo alguma coisa, sem tá me ocupando de várias formas. E eu sinto que isso me deixa muito distante do meu ser, sabe, de eu mesma. E uma coisa que me ajudou muito foi encontrar um hobby totalmente diferente daquilo que eu já fazia. Então o meu hobby antes de encontrar o meu novo hobby era sentar na frente da TV e assistir uma série, mas ainda assim eu tava em contato ali com uma luz, com uma tela, eu já fico o dia inteiro sentada na frente do meu computador e a noite eu ia pro sofá, sentar de novo pra assistir alguma coisa, não que assistir séries não seja algo muito legal, não que assistir filmes e documentários e vídeos no YouTube não seja algo legal, mas eu sentia que eu sempre tava presa a alguma coisa, sabe, a alguma tela, luz ali na minha cara, e coisas que enchiam a minha cabeça e às vezes eu só queria esvaziar a minha mente. E aí, do nada, me deu um estral, assim, e foi um pouco antes de eu ir pra Nova York, e eu pensei, eu vou começar a pintar aquarela. Aí eu dei uma pesquisada nos preços da aquarela por aqui e tal, não é a coisa mais barata do mundo, mas também não é, assim, tão caro. Mas como eu ia viajar, eu pensei, ah, eu vou comprar lá mesmo e foi o que eu fiz. E vocês não sabem como isso vem me fazendo bem, como começar a pintar, assim como quando eu tô no pilates, que é outro exercício que eu já falei pra vocês em outro vídeo, como isso me esvazia a mente, me esvazia de todos os meus problemas, de todas as coisas que eu preciso resolver, até das informações mais bobas ou dos sentimentos, sabe, Eu gosto de ficar ali comigo mesma, só eu e a aquarela e a água no papel e as cores, e ter imaginação e ter uma criatividade e soltar isso naquele momento pra mim tá sendo muito importante. E eu senti necessidade de fazer um vídeo sobre isso, sobre, de repente, o seu hobby não é pintar. Por exemplo, a Bruna, ela não se vê fazendo aquarela. O hobby dela é fazer exercício, por exemplo. Mas eu acho que o hobby, ele tem que ser algo prazeroso, ele tem que ser algo leve pra gente, independente do que você escolher fazer pra ser o seu hobby. Você pode tirar um tempo pra você e ler um livro todos os dias, desde que aquilo seja leve, não seja uma pressão, não seja obrigatório, sabe? Você pode ter um tempo pra cuidar de si mesma, sei lá, pra ouvir música sem fazer nada mais, sabe? Só ouvir seu álbum preferido, ter um tempo pra acender um incenso e descansar. Enfim, eu acho que isso tudo é algo que a gente necessita nesses dias tão agitados, e nesse turbilhão de informações que a gente recebe todos os dias, e de que a gente tá cada vez mais afastada do nosso corpo. A gente ultimamente não tem escutado o que ele precisa, a gente não tem se colocado em primeiro lugar. Sempre coloca o trabalho, ou coloca a família, ou coloca os amigos. Eu acho que pra gente tá bem, só depende de nós mesmos, sabe? Um hobby, pra ele dar certo, pra acontecer naturalmente, pra que você realmente se entregue pra isso, eu acho que ele não pode ter nenhum traço, nenhuma forma competitiva com você mesma ou com outras pessoas. Por exemplo, ah, o meu hobby é jogar vôlei. A partir do momento que você joga vôlei e vai pra campeonato, isso deixa de ser um hobby. A partir do momento que você, sei lá, joga com outras pessoas e tenta ganhar aquilo, deixa de ser um hobby. Vocês entendem? Eu acho que o hobby que a gente necessita nesse momento é algo que realmente nos faça bem e só, sabe? Essa leveza, essa simplicidade das coisas que tá faltando. Essa necessidade de ter um hobby não era só minha, era da minha amiga também, a Manuela. E então todas as terças-feiras, à noite, das seis, seis e meia até as oito, oito e meia, a gente tem um clube da aquarela aqui em casa. E esse clube é só eu e ela mesmo, e ela traz o kit dela, e a gente pega um tema e vai tentar pintar, vai tentar juntas aprender alguma técnica. A gente tá assistindo muitos vídeos no YouTube, tanto os gringos, né, que é só procurar por watercolor, quanto os brasileiros também têm vídeos muito legais sobre o assunto. Enfim, a gente tá tentando descobrir algo novo, começar algo do zero agora, com 25 anos, e eu acho que, tipo, tudo bem, sabe? Não tem idade limite pra você começar alguma coisa nova e alguma coisa que te faça bem. Eu vou tentar gravar um pouquinho das nossas aulas pra vocês, só terem uma ideia de como é, mas eu acho que a mensagem principal que eu queria ter passado pra esse vídeo eu já passei. Eu espero que você encontre seu hobby e que você seja muito feliz e muito leve fazendo isso, que você tire um tempo pra você, porque é isso que verdadeiramente importa. Mais uma semana e mais uma aula de pintura. Estamos virando Picasso. Tá dando certo, né, essa noção? Tá dando certo. Eu tava falando pra eles como é importante conseguir um hobby, que a gente se distrai e tal, e a gente juntas decidiu cor ela, né? Sim, e é muito legal também quando começa algo novo, né? Porque nem eu nem você a gente nunca tinha pintado aquarela, pelo menos eu era um boneco palitinho, no máximo pinta as coisas da minha irmã, mas aquarela mesmo eu nunca nem tinha mexido. E a gente tá... É legal ver, tipo, o seu... Como você melhora, né, com o passar das semanas e tal. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco do material que eu utilizo, que na verdade é, tipo, sério, o kit mais simples que a gente, tipo, só pra começar mesmo. Essa paleta eu comprei em Nova York, porque eu tive a oportunidade, como eu falei pra vocês, de viajar pra lá. Mas tem várias paletas e estojos de aquarela, e não só, assim, pastilha como esse, mas também bisnaga e tal. Tem até uma marca, que agora eu esqueci o nome, mas vou deixar aqui na tela, que ela é bem famosa e tá... Tipo, você encontra em todas as papelarias, e ela costuma ser mais barata, tipo, a partir de 25, 29 reais, por algumas bisnagas. Essa aqui é da Jerry Kill. As pastilhas são pequenas, mas eu acho que mesmo assim elas vão durar bastante. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... 24 cores. Daí vem essa vasilha aqui, que a gente ainda não descobriu porque que é. Não sei se é pra misturar cor ou alguma coisa assim. Aí vem essas partes de cima, ó, que daí também é um misturador. Vem esse pincel, que ele é diferente dos pincéis, tipo, de madeira e tal, pincéis de aquarela que a gente vê por aí. Ele é uma caneta, e aqui dentro tem um reservatório de água. A gente nunca usou esse reservatório, mas a ideia é que, tipo, você vá soltando a água aos poucos e vá usando a aquarela assim, sabe? Mas a gente usa como um pincel normal, porque ainda não sabemos tão bem. Além disso, tem esse bloco aqui de aquarela, que eu também achei ele bem fácil. Esse aqui é da linha universitária, daí ele acaba sendo um pouco mais barato, mas tem o bloco da CanSong com a linha profissional, mas eu acho que, tipo, pra você começar, pode ser essa linha universitária, não tem problema. E tem que ser esse com a gramatura 300, porque aí ele é durinho, sabe? E daí a sua aquarela não passa pro outro lado, não fica feio e tal. Além disso, temos um rolo de fita crepe, porque é importante que você colhe o seu papel na mesa, tipo, pelo menos as pontinhas, assim, pra não, não... o papel, tipo, não criar... A bolha. É, bolha, tipo, ele não ficar levantado, sabe? umas lombadas, assim, que daí vai prejudicar o seu desenho, já que é com água. É essa pasta, que eu já tenho há muito tempo, e daí eu tirei tudo que tinha nela e coloquei os meus desenhos. Esse aqui foi o meu primeiro desenho. Ó, começamos dia 22 de abril. Esse aqui a gente fez semana passada. Ficou muito fofo. Ah, e daí a gente faz esses testes, assim, tipo, a gente vai olhando vídeos no YouTube e fazendo exercícios pra ir aprendendo como usar as cores mais escuras, até mais claras, tipo, quanto mais claro, mais água você coloca. E aí aqui, pra usar as técnicas que a gente usou e aprendeu, a gente colocou, na verdade, desenhou uma cena de Outlander, que é uma série que a gente adora. Mostra o seu, amiga. Ó, a gente fez o mesmo exercício, e aí aqui do lado ela fez uma... um desenho de Outlander também. Essa aqui é a... Claire. Nas pedras. Nas pedras mágicas. Esperando James. Se você assistiu Outlander, você sabe o que a gente tá falando. É legal também ter esse papelzinho aqui, ó. É, pra testar as cores, né, porque é tipo, a gente não sabia se, sei lá, esse verde era o verde que a gente queria usar, daí é melhor testar antes. Eu vou deixar alguns links na descrição pra vocês, com alguns exercícios que a gente acabou fazendo, pra entender como que misturar água, por exemplo, aqui. Tá um pouquinho errado, mas tudo bem. Aqui, ó, como mistura, enfim. É mais aguada, mais seca, coisas que você vai aprendendo. E essa aqui é a minha amiga Manoela, porque a gente... A gente brincou de uma desenhar a outra. E essa aqui é a minha amiga Manoela, Eu vou chegar lá, E a minha amiga Manoela, A gente pegou esse desenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse desenho aqui como referência, mas daí a gente tinha a missão de deixar do nosso jeito. Daí eu fiz um urso sereia e a Manu tá fazendo um urso cozinheiro. Muito taurina. Muito taurina. Ainda não terminei o meu, ainda falta o fundo, mas sempre dá muito medo de pintar o fundo porque dá medo de cagar tudo. E os olhinhos e esse peixe, isso tá muito fofo, o da Manu ainda não tá pronto. Não tá pronto. Falta o fundo também. É porque como a aquarela depende da água, você pega a água em outra parte do desenho que tem tinta. Daí ferra tudo. Aí vira um buraco negro. E pintar a aquarela é ter paciência, né? É ter paciência. É uma terapia mesmo. É. A gente nunca terminou o desenho. A gente nunca consegue terminar. Mas eu vou mostrar o da Manu lá nos stories. Ah! Se inscreva no canal da Manu. Ah, eu tenho um canal. Ela tem um canal agora. Já tem bastante inscritos. Vocês tem que lá se inscrever. É, eu vou se inscrever mais um deles. Sim, sim. E sua amiga faz teu outro. Toda descabelada, né? Mas juro que no meu canal me arruma um pouquinho, tá bom. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mensagem, de descobrir aí qual é o meu novo hobby, de ver um pouquinho dos meus desenhos. É, se você gostou não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito e de me acompanhar lá nas redes sociais, principalmente no Instagram que eu falo com vocês todos os dias pelos stories, a gente troca ideia, eu respondo mensagem por mensagem, então pode falar comigo por lá. E é isso aí. um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Música 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 So in love with you You got me down again